Bom, daí como eu falei pra vocês lá que meu filho tinha ganhado naquele último sorteio que teve, da última campanha, né, dos principiantes, daí eu falei pra vocês que eu ia tentar descobrir da Páscoa, né? Pra quem quiser participar, é, eu vou participar também, quer dizer, eu nem vi ainda o que é preciso, ainda vou ler, mas como eu queria passar primeiro pra vocês, pra vocês darem uma olhada aí, né? Vamos participar, porque dá certo. Ó, aqui o endereço, depois eu vou colocar lá embaixo no link também, só não ligue pela tremedeira, porque eu não tenho os aparelhos pra segurar o telefone ainda, tá? Eu seguro o telefone na mão e eu não sei gravar a tela direito. Eu tenho, é, um programa pra gravar a tela, mas já tentei e me bato muito pra usar. Ó, aqui tá o endereço, mas aí eu coloco lá pra vocês. Certo, deixa eu ver aqui. E aí, eu coloco o link e vocês entram lá, porque não vai ter como eu mostrar tudinho, né? Deixa eu só passar meu mouse pra cima, balançar um pouquinho mais aí o vídeo pra vocês. E eu vou participar, espero que vocês participem também. Deixa eu pôr aqui, ó. Daí, porque a gente tinha procurado, nós tínhamos procurado lá no Instagram, em vários lugares, a gente não achava essa coisa, o link. Agora tá aqui, ó. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra mostrar isso pra vocês. Apesar que depois vocês entram lá, então, no link, né? Aqui tem o que que eu preciso fazer, né? Os requisitos. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ler e gravar ao mesmo tempo. É, você está pronto pra ser criativo e nos mostrar como a Contentos ou a CosTVs fez parte do seu feirado de Páscoa? Então, vamos lá. Requisito, primeiro requisito. Grave e envie um vídeo da CosTV, ou tire e poste uma foto no Instagram, comemorando a Páscoa e mostrando como a Contentos ou a CosTVs está fazendo parte desse momento. Poste o vídeo ou a foto com a hashtag, né? Que é a hashtag PáscoaCosTV. Daí, a letra C. Siga se ainda não o fez e nos marque, caso tenha postado uma foto no Instagram. ArrobaCosTV Brasil. O logotipo da CosTV, ou Contentos, precisa aparecer no vídeo ou na foto. Tá ali os dois, ali, pra vocês poderem pôr, tá? Daí, esse é o da Contentos, aquele primeiro ali é o da Cos. Pra pôr no vídeo ou na foto. Ah, meu computador saiu do lugar. Parece que tem vida própria. Daí, os prêmios. Os três vídeos mais vistos dividirão 150 mil delegações de veste, 30 dias. As duas fotos mais criativas e curtidas dividirão 150 mil delegações de veste, 30 dias. Todos os participantes válidos dividirão 30 USD em COS, né? Na moeda COS. Linha do tempo, horário local de Brasília. Data da participação, 14 do 4 às 19 horas, até o dia 21 do 4 às 23h59. A coleta de dados, 25 do 4 às 12 horas. Anúncio do vendedor antes de 28 do 4. É, pra nós que somos canais pequenos, é meio difícil, né? A gente ter tanta curtida assim, já me desanimei. É, pra canal pequeno é meio difícil, né? Porque não tem como nós termos mais um número X de curtidas, né? E existe também muito... Esse negócio de curtida é complicado, porque existe aquelas programinhas de bater em curtida. Então, daí como é que vai saber se todas as curtidas são verdadeiras ou não, né? Mas daí fica difícil. Pra quem usa de não fazer as coisas erradas, daí vai ser difícil. Ter curtida assim, como é que a gente diz? Na garra, né? A gente sabe que é difícil. Quem tem, às vezes, tem muitas pessoas aí que a gente sabe, que a gente ouve. Nós já ouvimos muito. Aí, principalmente em grupos aí, falando que usam de arte manhas pra poder conseguir like, conseguir comentes e etc. Mas, enfim, vamos continuar. Se alguma participação for falsamente impulsionada por qualquer meio malicioso, ela será desqualificada da campanha sem aviso prévio. Qualquer vídeo que cometa violação de direitos autorais, será relatado e investigado. A COS TV reserva-se o direito de recusar qualquer vídeo e conta culpados por isso. Ao colocar o, né, o... Alguma coisa lá, a campanha lá, o... Hashtag, Hashtag PascaCostTV, o participante automaticamente consegue a permissão, concede permissão para contentos, postar a foto ou vídeo nas redes sociais da COS TV ou contentos. Concurso limitado às comunidades COS TV BR e Latam. Depois aqui é outras coisas que daí não tem a ver, né? Mas, enfim, se vocês souberem que alguém tá usando de arte manhas pra conseguir o like... Aqui tá o encarte ali. Pra conseguir ganhar mais like nos vídeos ali do... Pra ganhar, pra participar, gente, ó, denuncie, viu? Porque isso daí é muita sacanagem. A pessoa usa esses... Esses programinhas aí, malandrinhos aí, pra ganhar. Daí eles vão lá e batem um monte de like ali. Às vezes nem são pessoas de verdade. Quer dizer, são pessoas de verdade, mas é... Troca de likes, né? Então, se fiquem de olho aí. Pra quem for participar, fica de olho pra ver se ninguém tá passando a perna em ninguém. Pra denunciar daí pro COS TV, ok? Eu não vou... Eu já desisti. Eu não vou participar porque é meio difícil. Isso não tem como ter tantos likes assim. Eu quase nem posto. Eu pensei que era diferente. Eu pensei que ia ser que nem o último, mas não é. Mas pra você aí que tem bastante inscrito, que tem bastante pessoas aí que sempre tão dando like aí nos seus vídeos aí, pra vocês é uma vantagem, né? Mas tá aí. Daí assim vocês já saem da dúvida, porque eu já saí da dúvida também se eu deveria ou não participar. Nesse, infelizmente, nem eu, nem meu filho vão poder participar porque não tem como nós termos tantos likes assim pra poder concorrer com outras pessoas aí que tem... Nossa, eu cheguei a ver vídeo aí que tem 300, 400 reais no vídeo nosso, o meu pelo menos chegar a 90 centos lá e tal, centavos, né? Então, não tem mesmo como a gente conseguir bater um valor desses, né? Mas fica pra quem pode. Mas graças a Deus nós já ganhamos, o meu filho ganhou aquele outro, que é como se fosse nosso, porque aqui em casa tudo nós dividimos, um ajuda o outro. Mas é isso aí. Então, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser participar, porque lá no Instagram não tem o link. Procuramos, procuramos, procuramos. Quando você bate daqui da COS, deixa eu ver, não me lembro daqui, né? Pois é, vocês entram ali. Quando vocês entram no COS, eu tenho lá, é hashtag, né? Páscoa COS TV. Só que ali não vai aparecer o link, você tem que entrar nesse link que eu vou colocar abaixo, na descrição. Vocês entram lá, copia. Não precisa nem clicar no link, viu? Porque é perigoso vocês ficarem clicando aí em links. Vocês copiam e... Ou manda abrir na outra aba, assim, dá o clique. No meu não tem problema, mas é melhor, né? Vocês não ficarem clicando quanto é link que colocam aí, não, gente. É perigoso, tá? Que daí já vai direto lá pro... Pra esse lugar ali que tem como você participar. Então, é isso aí. Beijo pra todo mundo. Agora é beijo mesmo. Agora eu só vejo vocês amanhã. Hoje eu não vou passar... Acho que eu não vou postar vídeo à noite. Acho que nem preparei vídeo pra colocar à noite, que tem que editar. Mas é isso aí. Obrigada a todo mundo aí que tem me acompanhado, que tem me ajudado, dando apoio pra todo mundo aí que dá like aí, né? O Joey tá todo dia, né, Joey? O Joey tá direto, né? E daí tem mais os outros ali que estão sempre presentes. Quero agradecer a vocês. Até eu tenho que... Se acaso demoro pra... Pra entrar na página de vocês e dar like e tal. Vocês não levem a mal, não. É que acaba a energia. Nem pro meu filho andei dando like. Ele mandou um monte de comentário e não conseguiu dar like, porque não tinha like pra dar. Mas é isso aí. Então, beijo pra todo mundo. Fiquem na paz. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Boa sorte pra aqueles que vão participar. E boa sorte também pra quem, né, tá começando o canal aí agora. Que eles conseguem levar pra frente, hein? Beijão, beijão, beijão. E parabéns pra quem ganhou na última. Na última campanha que teve. Fiquem na paz. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.